Eu quero fazer uma continuação do vídeo anterior, Ronaldo Caiado após a censura, começando com essa piada, ideário do Democratas, Partido Democratas. 1. O compromisso maior do partido é com a liberdade, sob todas as suas formas. Bom, a liberdade deles, que eles defendem, vai até o momento que você criticar o membro do partido e aí ele decidir que vai te processar, como aconteceu com o Lúcio. E aí o Ronaldo Caiado aqui tenta explicar o inexplicável. Olha que arrogância. Se Lúcio viesse até mim, na hora esclareceria e mostraria. Ou seja, ele quer que o indivíduo não faça nenhum vídeo, não faça nada, não expresse sua opinião, porque a internet está aí para isso, para expressar opinião, e tenha que ir de joelhos se arrastando, se humilhando igual um verme, perante o deus deputado que está num pedestal. E aí o deputado vai jogar suas explicações mirabolantes sobre a cabeça do indivíduo e vai iluminá-lo e explicar tudo, explicar como é que o roubo do dinheiro do indivíduo, porque imposto é roubo, essa que é verdade, como é que ele é justificável. Justificar ou injustificável. Então, por exemplo, se você pega aqui, cota para o exercício da atividade parlamentar, locação de veículos, isso aqui é só um item, né? R$7.500,00. De onde que vem esse dinheiro? Só me responde isso. De onde que vem esse dinheiro? Da cota que eles têm. De onde vem o dinheiro da cota? Dos impostos, né? Ou seja, você é um animal de carga que trabalha cinco meses ao ano somente para pagar imposto, né? Para sustentar um parasita inútil, como Ronaldo Caiado, para sustentar todos esses políticos, que depois vem de forma arrogante dizer que o indivíduo tem que ir até ele, né? Olha só isso, né? Aí vem falar, vem ficar discutindo picuinhas aqui, os termos que o vlogueiro pode ou não falar, não interessa. Eu posso falar o que eu quiser, né? Ele vem falar aqui o seguinte, vem falar que a gente não pode usar termos depreciativos. Então eu pergunto, eu chamá-lo, Ronaldo Caiado, de parasita depreciativo suficiente? Eu chamá-lo de vagabundo é depreciativo o suficiente? Eu chamá-lo de ladrão, né? Afinal, imposto é roubo e quem depende de imposto é ladrão. É depreciativo o suficiente? Toma essa, porque você, nem você, nem o Estado, nem ninguém vai conseguir impedir que eu fale a verdade e dê os termos corretos para o que você é, um ladrão. Você, os 513 deputados, 81 senadores, todos os que fazem parte do Congresso, e não importa, poder executivo e judiciário, todos são essencialmente ladrões. Dependem do imposto que é roubo. Eu não quero pagar imposto. O que acontece se eu não pagar imposto? Sou processado, sou preso, perco o meu bem. Isso ele apoia. Aí a hora que você dá a denominação correta para ele que é ladrão, não, não pode. Agora vai ter que ser processado. E, claro, tem que resgatar aqui a Bíblia deles, a Bíblia estatal. Constituição assegura liberdade de manifestação, desde quando a minha liberdade depende da sua Bíblia. Liberdade é um direito natural. Inclusive, no vídeo que eu fiz contra a democracia, muita gente não entendeu. Muitos idiotas falaram, não, mas você está falando da democracia representativa. Você não está falando da democracia direta. Acontece a minha resposta direta. A liberdade não depende da opinião alheia. Não depende da opinião da maioria dos outros. A minha liberdade depende do meu respeito ao direito de propriedade alheio. Agora, falando em direito de propriedade, ok, eu estou na página do Ronaldo Caiado, realmente a página dele, propriedade privada, ok. E olha só que interessante. Até aí ele pode fazer o que ele quiser, inclusive censurar comentários. Então, por exemplo, o Luiz Paulo pediu para eu opinar aqui, eu coloquei minha mensagem. Cadê minha mensagem? Foi uma apagada. Falou tudo o Daniel, o Gredson Santos. Cadê a minha mensagem? A que Daniel ele está se referindo? Para provar, olha aqui. Olha aqui. Luiz Paulo, marcando aqui, Jean-Luc Ferro. Cadê o comentário do Daniel Fraga? Apagaram? E depois, apagaram até o comentário do Jean-Luc Ferro. O deputado Ronaldo Caiado, bloqueou até mesmo o comentário do colega que nada fez, ele só perguntou onde foi parar o comentário. Nada demais. Ou seja, Luiz Paulo, deixa de se humilhar, cara. Esse cara só quer te ferrar. Ele só quer arrancar dinheiro do seu bolso para viver a sua vida pública. que, segundo ele, não tem um arranhão. Aqui no site dele, sou parlamentar com 19 anos de vida pública. Grande porcaria. O Maluf deve ter muito mais. Então, se tempo de vida pública fosse sinônimo de credibilidade ou se fosse algo positivo, então, o Maluf e o Sarney estão ótimos. Não tolerarei qualquer tentativa de manchar a minha honra. A sua honra não lhe pertence. A honra não lhe pertence. O deputado precisa ler mais Walter Bloch. Realmente, se é que ele é capaz de entender o que Walter Bloch ia dizer, ou o Hotbar. E aí, vai falando da caminhonete, blá, blá, blá. Aí, no final, a Constituição de novo, que é a Bíblia dele, e ainda fala que é amigo do dono da Gouveza. Quer dizer, isso aqui é o típico capitalismo de Estado. Quer dizer, a empresa se associa com o Estado, ela faz uma doação, consegue o benefício. É o troca-troca. Entendeu? Então, quando as pessoas falam assim, ah, mas você defende o capitalismo. É o capitalismo verdadeiro. Não é esse capitalismo de Estado, de compadril, esse capitalismo que, enfim, que as empresas dependem de políticos, para conseguir benefício. benefício, enfim, ou qualquer outra benesse estatal. Então, presta atenção, né? E aqui, em relação ao processo contra o Lúcio, quer dizer, está querendo uma justificativa, como se o Lúcio tivesse que se arrastar e se humilhar para explicar um vídeo. O Lúcio não tem que explicar absolutamente nada. Se você não gostou do vídeo, clica em não gostei, coloca um comentário, não assiste. Se você quiser, você pode até reclamar para o YouTube. Agora, não vem querer determinar o que os outros podem impostar ou não. Então, o Ronaldo Caiado daria um ótimo ditador. Eu acho que, na verdade, ele quer ser candidato a ditador. Se bem que, falar candidato a presidente, ditador, é a mesma coisa. Falar que foi eleito não muda o fato que continua sendo um ditador e vai tomar decisão sobre a vida das pessoas. Muitas delas, inclusive eu, nem sequer pediu por isso. Então, vem falar essa besteira de calúnia e difamação, sendo que, assim, quer dizer, mostrou que a carapuça serviu, ou seja, ficou incomodado com as informações. Ah, inclusive, eu vou até ajudar o Lúcio aqui, mostrando, então, por exemplo, resumindo, total recebido, R$148.000, e aí eu coloquei em cada ano aqui, R$2011, 11 primeiros meses, pagou R$7.200 por mês para a Goveza. Depois, 2012, nos 9 primeiros meses, R$7.200, e nos 3 últimos meses, inclusive dezembro, pagou R$7.500 para a Goveza. Depois, 2013, nos 11 primeiros meses, R$7.500, totalizando R$249.000 até agora. Se você projetar para 2014, R$82.500, pagando R$7.500 nos 11 primeiros meses, você vai dar para a Goveza R$331.500, então, ela doa R$148.000 e recebe R$331.500, ótimo, excelente esse investimento. Então, ótimo, agora vamos fazer isso, vamos doar aí para a campanha, porque a gente consegue o retorno, é melhor do que você deixar aplicado, talvez só o Bitcoin seja melhor, que isso aí, como rendimento. Esse sujeito, ele quer ser presidente? Ele quer seu voto? Basta você pensar, você quer o voto, você quer votar em alguém que depois vai te processar, só porque você falou, ou fez uma crítica, ou deu a sua opinião, e você pode ter a opinião que você quiser? Você quer isso? É isso que você quer? Essa é a liberdade que você quer? Se é que defende liberdade? Por que o presidente do Partido Democrata não se manifestou? Cadê? O Agripino. Então é isso aí, deputado Ronaldo Caiado, tomara que em 2014 não seja eleito e nunca mais seja eleito para absolutamente nada. Volte a ser médico e quem sabe com esforço aí você consegue sobreviver, porque do meu bolso, se depender de mim, você não ia ganhar um centavo sequer. Obrigado. Obrigado.